E aí, pessoal, vim trazer esse filme de 74 pra vocês, que é O Inferno na Torre. Eu gostei bastante, assim, ele tem mais ou menos quase umas três horas, então ele é bem desgastante, né? Mas vai ser aquele típico filme de um arranha-céu ali em chamas e o pessoal negando que não tá acontecendo nada. E aí, a merda toda tá feita, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem também um elenco de peso, que é o Steve McQueen, o Paul Newman, até o Fred Astaire faz ali um papel meio bobo, mas enfim. E aí, a gente acompanha, assim, toda essa trajetória do bombeiro falando que não vai dar certo, que a coisa tá ficando feia. E o pessoal sempre ignorando e achando que dá pra continuar com uma festa lá de inauguração. Então, eu acho bem legal, acho que é um filme, assim, que na época também deve ter sido bem falado. E eu acho que vale a pena assistir, eu gostei bastante desse. E aí E aí E aí